E aí, amigo, estou ligando pra gente tomar um mate. Não esqueça de marcar o dia 27 de setembro na sua agenda. É a data em que eu, João Chagasleite, chegarei na sua casa trazendo muito da cultura do Rio Grande. Não perca, então, estou falando da estreia do programa Sem Fronteiras, dia 27 de setembro, das 10 às 11 horas. E eu espero por você.